A arrecadação total das receitas federais no mês de junho foi de R$ 110,855,00, um crescimento real de 2,1%. Já no acumulado do ano, a arrecadação total foi de R$ 714,255,00, um crescimento real de 6,88%. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, o Auditor Fiscal Claudemir Malaquias. Quais fatores influenciaram no resultado desse mês? No mês de junho, a arrecadação foi resultado do desempenho da atividade econômica e pontualmente também tivemos um impacto, um efeito decorrente da paralisação dos serviços de transportes que ocorreu no mês de maio. O que significou esse impacto da greve dos caminhoneiros nesse mês e isso vai influenciar os próximos meses? Parte do impacto a gente pôde verificar no desempenho da arrecadação do IPI. O IPI é o imposto recolhido pelas indústrias e essas tiveram o maior impacto decorrente da paralisação dos serviços de transporte. Parte do impacto vai se verificar ao longo do ano. Até o final do ano, as empresas vão absorver essa perda de faturamento que ocorreu nesses dias. Parte das empresas poderão recuperar esse resultado e parte das empresas, infelizmente, não vão recuperar. Então é isso que nós vamos verificar ao longo dos meses. Mesmo com esse impacto da greve dos caminhoneiros, esse foi o melhor resultado, tanto para o mês quanto para o acumulado do ano desde 2015? Perfeito. O resultado da arrecadação está muito em linha com o desempenho da atividade econômica e também é fruto do trabalho e esforço da administração tributária em realizar ações específicas de cobrança e acompanhamento próximo de determinados contribuintes potenciais. E isso está favorecendo o resultado positivo da arrecadação, além do crescimento normal da atividade econômica. Qual a análise para o acumulado do ano? Para o acumulado do ano, o resultado é positivo. Nós somos bem acima da estimativa do produto, do crescimento do produto interno e a expectativa é que até o final do ano nós tenhamos um resultado bastante positivo em relação ao resultado da arrecadação. Ok, muito obrigada pelas informações. E mais informações você acompanha aqui, na TV Receita. E aí E aí E aí E aí